Açores Não há quem nos combata As razões são mais de mil E para este povo gentil Independência imediativa Açores, açoriano Somos um povo de grande potência Açores, açoriano Vamos lá para a nossa independência Pois nós os açorianos Há mais de trezentos anos Vivemos escravizados O nosso caso é profundo Queremos mostrar ao mundo Que somos civilizados Se o caso é fatal E o governo andou mal E agora só dá o jeito No ponto de consciência Todos têm independência Também nós temos de irão Açores, açoriano Somos um povo de grande potência Açores, açoriano Vamos lá para a nossa independência Açores, açoriano Açores, açoriano Somos um povo de grande potência Açores, açoriano Vamos lá para a nossa independência Açores, açoriano Somos um povo de grande potência Açores, açoriano Vamos lá para a nossa independência Açores, açoriano Para a frente a açoriano Estamos dentro da verdade Lutamos pela nossa terra Lutamos pela verdade Liberdade, queremos a liberdade Somos um povo que há muito vivo oprimido De mãos dadas nós vamos lutar O nosso grito jamais será vencido Lutaremos pela causa até ao fim Arriscando a vida pela verdade Até ao dia em que possamos dizer Somos livres, vivemos na liberdade Para a frente açoriano Estamos dentro da verdade Lutamos pela nossa terra Lutamos pela liberdade Tende coragem e valentia A luta nossa é do velho a de novo Jamais o povo pode ser livre Quando esse povo está oprimindo outro povo Na camisola usamos a filear Iniciais, câmaras sem louvor Gritamos todos de cabeça erguida Frente de libertação dos Açores Para a frente açoriano Estamos dentro da verdade Lutamos pela nossa terra Lutamos pela liberdade Imigrante açoriano Imigrante açoriano Amém pelos Açores de amanhã Vamos lutar e vencer Imigrante açoriano Nesta terra de amores Nós que somos os futuros Homens fortes dos Açores Vamos lutar com fervor Nosso pai sempre nos diz Amanhã nas nossas mãos Tenha rédeas do país Vamos lutar pela pátria Amém pelos Açores de amanhã Açores de amanhã Açores que todos nos amamos Amém pelos Açores de amanhã 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 Açores de amanhã E lutamos pela pátria, companheiros, salve, salve, ó bravos marinheiros. E lutamos pela pátria, companheiros, salve, salve, ó bravos marinheiros.